Bom dia, eu de novo com essa novela dessa pitanga. Primeiro pedi desculpa, porque eu pensei que era aquela tuticolor, mas acabei esperando um tempinho pra ver o fruto como que ia ficar. E não é tuticolor mesmo não, eu me equivoquei. Olhando parecia, tem várias colorações de frutos, mas aquele fruto vermelho, ele tá nessa cor vinho, roxo escuro. E os que estavam amarelando já tá no vermelho. Então, ela é mesmo uma pitanga vinho, ou roxo. Ela fica nessa cor, ela vai ficar um pouco mais escuro que essa cor. Então, pedi desculpa aí pelo meu erro. Acabei, como eu tô procurando faz um tempo essa pitanga multicolor, Aí, como eu vi várias colorações de frutos no mesmo pé, acreditei que fosse. Então, é um vídeo pra pedir desculpa aí pelo meu erro. E que é uma pitanga roxa mesmo. Roxa ou vinho. Ela vai ficar um pouco mais escura só. É um vídeo rapidinho, só pra deixar registrado. Fiquem com Deus e... Ah, mais tarde eu vou postar um outro vídeo de uma outra frutífera que começou a florir. Essa eu tô esperando um bom tempo pra experimentar o fruto. Se Deus quiser, quem sabe ela segure o fruto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.